Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no canal Ára de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que assunto importante e interessante sobre creatina, você quer saber quais são os 5 melhores alimentos saudáveis, baratos, ricos em creatina, está com dificuldade para comprar creatina, você usa, mas gostaria de saber outras opções mais econômicas, mais saudáveis, o alimento natural, você quer saber quais são esses 5 principais alimentos que eu estudo, que eu pesquisei, para passar para você aqui, conteúdo de qualidade gratuitamente aqui no YouTube, no Ára de Treino, você vai se impressionar a quantidade por 100 gramas por quilo desses alimentos, você vai ao mercado, vai na feira, vai em alguma loja de suplemento, você vai se surpreender quando você comparar essas 5 dicas, esses 5 alimentos, que eu vou falar agora aqui para você, que treine, é claro e quer ganhar em saúde, mas antes, rapidamente, eu vou pedir para você clicar no curtir, já clicou? muito obrigado pela sua participação, agora o famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante, ele vai compartilhar, ele vai disparar para muitas pessoas, quer fazer parte da corrente do bem? não te custa nada, é só clicar no curtir, eu tenho certeza que você, que você já fez a inscrição aqui no Ára de Treino, clicando, inclusive, no sininho de notificações, vídeos diariamente aí para você, já são mais, mais de mil vídeos aqui no YouTube, no Ára de Treino, muito obrigado pela sua participação, grandes amigos, grandes amigas aqui, sempre assistindo e participando e escrevendo aqui nos comentários, bom, geralmente o nosso corpo já produz diariamente creatina, então o nosso corpo já vai fabricando nos rins, no fígado e basicamente você vai precisar aí da metionina, da argelina, da glicina, são os aminoácidos essenciais aí que o filho não vai precisar para estar produzindo essa creatina, 3 a 5 gramas seria o ideal por dia e o nosso corpo já fabrica uma parte dessas 3 a 5 gramas, mas agora eu vou seguir aqui o roteiro que você então vai se surpreender quais são então finalmente esses 5 alimentos, claro que é importante você treinar, treino de força principalmente para você ganhar massa muscular usando a creatina, não adianta só usar a creatina e não treinar, eu sei que certamente você treina e qualquer dúvida que você tiver sobre treinamento é só pesquisar aqui no YouTube no Ára de Treino, coloque Ára de Treino e o assunto que você tiver interesse, seguindo aqui o roteiro, primeiro carne vermelha, proteína animal, carne de mamífero, vaca, porco, ovelha, rico em ferro, muito ferro, além de creatina, pela porção que eu já vou falar muito mais do que em peixe ou frango que eu também já vou comentar, então a primeira sugestão, carne vermelha rica em vitamina A, B, zinco, selênio, sabe quanto de creatina tem por quilo, 1 quilo de carne bovina? você sabe quanto de creatina pode chegar a ter? 5 gramas, 5 gramas de creatina a cada 1 quilo de carne bovina, segundo, o frango, que é entre 10 bodybuilders, entre 10 pessoas que fazem fisiculturismo, entre 10 pessoas que treinam na academia, 9 certamente adquirem proteína do frango, frango não é proteína, frango tem proteína, em média, cada 100 gramas de frango pode ter até 20, 25, 28 gramas de proteína, olha a quantidade grande por massa, por 100 gramas, e você sabe quanto tem de creatina em 1 quilo de frango? quase 3,5, 3 gramas e meio em cada 1 quilo de frango, e olha que interessante, já muitas pessoas já mostraram que a galinha que era mais ativa, que caminhava e consumia uma ração mais saudável, tem muito mais creatina por quilo de peso corporal, terceiro, carne de porco, cuidado no preparo da carne de porco, mas bem preparada, pode ter até 7 gramas de creatina por quilo, 7, 7 gramas de creatina por quilo na carne de porco, está curtindo? já clicou no curtir? parabéns, excelente, quer saber qual é o quarto alimento? esse pode não ser tão barato, eu reconheço, o salmão rico em ômega 3, bom para a saúde cardiovascular, como é que está a sua saúde cardiovascular? peixes, muito importante aí o salmão é rico, certamente também em creatina, quer saber a quantidade de creatina por quilo de salmão? 4,5, quase 5 gramas de creatina por quilo de salmão, consumindo duas vezes por semana para quem pode, certamente é uma ótima opção não só de creatina, massa muscular certamente, mas a saúde cardiovascular também vai te agradecer lembrando sempre que é fundamental você ingerindo esses alimentos, exceto o salmão que é um pouco mais caro, reconheço mas certamente precisa realizar o treino de força, não adianta só consumir os alimentos, já é uma boa coisa já é um bom comportamento, um bom hábito, mas para ganhar massa precisa treinar quer saber qual é o quinto alimento? é o peixe, o arenque, também como o salmão, rico em ômega 3 e também é um dos peixes que tem menor quantidade de mercúrio os nossos peixes podem ter mercúrio, então o arenque tem baixa quantidade de mercúrio, ótimo é um dos peixes com menos mercúrio de todos os peixes aí que você conhece e também rico em creatina, então nesse vídeo foi para mostrar para você alimentos saudáveis, exceto o salmão mas são alimentos mais simples e baratos aí que você pode consumir com uma certa alternância, com uma boa regularidade, juntamente com o treinamento físico para ganhar massa muscular, então aqui foram pelo menos 5 alimentos saudáveis ricos em creatina que vão te auxiliar no ganho de massa muscular curtiu essas dicas? curtiu? já conhecia? já conhecia esses alimentos que eram ricos em creatina? bons treinos a todos, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino você usa a creatina? quer saber quais são os efeitos no seu coração? será que a creatina diminui a frequência cardíaca de repouso? não, aumenta do ataque cardíaco? também não, a creatina promove arritmias? também não, a creatina vai aumentar sua pressão arterial? vai diminuir? também não, se você tiver qualquer alteração na sua pressão arterial na sua frequência cardíaca, pergunte para o seu médico e analise a qualidade da creatina que você está utilizando o selo de qualidade Criapure existe na creatina que você usa? parabéns, se não, procure uma creatina de ótima qualidade para a sua segurança, para a sua saúde quer saber muito mais sobre creatina e ganho de massa muscular? te espero aqui, no YouTube Ara de Treino Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino você usa a creatina, quer saber o que a creatina vai fazer no seu cérebro, no seu sistema nervoso central? o que os artigos já mostraram para você que usa a creatina ou pretende usar a creatina? entre todos os benefícios da creatina em termos de musculação, treino de força e ganho de massa muscular a creatina no seu cérebro vai aumentar a energia cerebral, o metabolismo, vai melhorar a cognição, o aprendizado, a memória, o foco a concentração no treino, nos estudos e no trabalho ou seja, a creatina também, os estudos já provaram e já mostraram que vai ter grandes benefícios depois de 15, 20 dias no seu sistema nervoso, no seu cérebro quer saber muito mais sobre cérebro, creatina, ganho de massa muscular e muito mais? te espero aqui no YouTube Ara de Treino Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino esse vídeo é para você que perguntou mas Newton, creatina pode ajudar no meu emagrecimento? creatina ajuda a perder peso na balança? ajuda a reduzir o percentual de gordura? bom, se você está fazendo dieta, redução aí do percentual de gordura querendo emagrecer, creatina vai ser excelente porque vai preservar a sua massa muscular como? ela vai te dar muita energia, disposição para você treinar intensamente e aí sim, só fazendo dieta, perdendo gordura e aí sim mantendo a massa muscular creatina é o top 1 do suplemento se você está pensando em adquirir um suplemento o melhor que existe, certamente para te dar muito mais energia e disposição é a creatina vai te auxiliar no melhor desempenho no treino de força ganhando massa muscular, acelerando o seu metabolismo e aí sim, ajudando na perda de peso quer saber mais? te espero aqui no YouTube Ara de Treino